Bom dia, gente! Hoje eu acordei animaderma. Levantei agora, vou colocar o horário aqui pra vocês verem. Mas, acordei disposta, descansada, linda, quer dizer, mais ou menos. Duas coisas quero falar pra vocês. Uma, primeira, bem-vindos novos seguidores. Chegando muita gente por aqui, espero que vocês se divirtem. Aqui a gente só quer ser feliz, se divertir e dar risada. E a segunda coisa é o seguinte. Como nem tudo é felicidade nessa vida, só estou a fazer agora supermercado, que eu detesto. A minha pergunta é, vocês querem ver eu fazer no supermercado, olhando tudo que aqueles compram? Porque eu só olho. Se quiser, dá um printzinho nessa tela. Deixa eu ver, uma posição bonitinha. Se não quiser, nem precisa dar print, né? Então, vou... Estou só esperando ele pra gente sair. Espremi dois limões, ó. E agora eu vou colocar uma água geladinha. E agora eu vou tomar, sem açúcar, sem nada, só água e limão. Hum, delicioso. E lá vamos nós, com destino, ao supermercado. Olha aqui, eles estão trabalhando no Palmeiras, ó. Aqui, ele está aqui querendo criar a pauta do meu snap. Diga-se de passagem que o meu snap nem tem pauta, né? E ele quer porque quer falar um negócio. Então, vou deixar. 9 segundos pra você. Já começou? Não sei se eu vou falar. É só 9 segundos e acabou, viu que não. Vai acabar já? Já acabou. Um de última chance. Fale logo. Já começou? Todo mundo pode trocar de esposa, pode trocar de casa, de carro, mas não troca de time. Pérola do dia, que ninguém troca de time. Ai, que engraçado. Ela quer se parecer em cima de mim. Começamos a briga. Vai comprar seu gebo ou não? Vai. Qual? Porque ele vem nesse gebo barbosa que eu detesto. Ele na frente e eu dando pressa. Só porque ele chega na prateleira assim. Gente, ele olha tanta coisa que eu não sei o que ele olha e demora horrores em cada produto. Senão, a gente passa o dia no mercado. Olha o que a gente já comprou. A aveia. A chocolate do diet e açúcar diet. Gelatina. E ó. Olha o negócio que eu amo. Maria Moli. Gente, eu amo esse negócio. Tô procurando as calorias. Uma colher de sopa é que varia 55 calorias. Se eu comer um negócio desse todo, Jesus. Gente, mas eu amo isso. Amo. Peguei esse cappuccino light. Ele tem 52 calorias com duas colheres de sopa. Vou levar essa bebida Missa Detox. Apenas 25 calorias. E ele tem os seguintes ingredientes. Olha o maracujá, couve, ortelã e finaço de menino. Esse aqui é um iogurte grego lac-free. Quer dizer, sem lactose de morango com 35 calorias. A pior parte é essa de passar no caixa. Olha só. A menina que tá me atendendo, ó. Gente, ela é tímida. Só porque eu gravei. Sara, o nome dela, o nome da minha irmã. Ó, Sara, eu vou gravar 10 segundos todinha contigo. Só porque tu é tímida. Pronto. Agora tu parece de ir pra outro supermercado. Porque ninguém merece. Enquanto eu tava fazendo mercado, recebi o aviso por e-mail que chegou a encomenda minha no correio. Aí comprei brigadeiro e bolo pra levar lá pros meninos. Pra quem não sabe, sempre que eu vou no correio buscar minhas encomendas, o correio de praia do forte, eu levo um lanchinho pro pessoal de lá. E eles amam. Já mostrei mil vezes praia do forte, mas coisa linda, a gente mostra sempre, né? Olha, gente, a paisagem. Vai devagarinho. Olha a entrada desse hotel. Como é maravilhosa. Essa entradinha aqui, toda vez que eu passo aqui, eu falo o que é bicho? Você quer morar aqui. Eu amo, gente. Tudo bem que esse caminhão pipa tá atrapalhando a paisagem, mas vamos relevar. Olha os carrinhos que levam o pessoal pra lá e pra cá. Olha, tudo estacionado lá. Gente, olha o meu óculos novo que eu acabei de receber. Só não sei como tirar essa etiquetinha aqui, ó. Ai, mas eu tava doida por um óculos assim. Eu vi esse óculos a Bárbara Brunca usando. Ai, ela colocou lá o endereço da ótica. Eu fui em contato com eles. Eles foram super fofos. Comprei, recebi hoje. Mas eles nem me mandaram um cartãozinho nem nada da loja pra eu divulgar. Se alguém quiser, se alguém gostar e tiver interesse em Ray-Ban, me fala que eu dou o e-mail da ótica. Olha o carrinho, ó, que transporta os turistas. Tudo é, ó. Alguém me ensina como tirar essa etiqueta que tá hipergrudada pra não arranhar a lente? Porque, né, gente, quem etiqueta grudenta... Esse supermercado é o hiperideal de Praia do Forte. Ele é bem espaçoso. E tem um monte de coisa legal. Pode fazer dieta gente rica. Esse é açúcar de coco. Olha o preço, gente, R$ 47,00. E o óleo de coco, R$ 45,00. Inviável comer. As facilidades do dia a dia, milho já cozido, só precisa aquecer, gente. E tem um punzá também. Olha esses negócios diet, um potinho desse, ó. Esse aqui é 10 pontos, zero de meio açúcar. Voltei pro meu outro óculos até descobrir como é que tira aquela etiqueta, né? Mas, gente, tu pasma com os preços de coisa diet e light, viu? Suze! Hoje em dia, pra gente ser magra, a gente precisa antes ser rica. Pra poder comprar tudo o que precisa pra fazer uma dieta decente. Eu comprei isso para almoço. Vai ser esse canelone com este molho. Minhas considerações sobre esse negócio que eu peguei pronto. Eu escolhi o recheio errado. Escolhi quatro queijos. E eu não gosto muito. Ele é levemente amargo. Eu acho que é porque a massa é feita de espinafre. Esse molho eu achei fraquinho e não gostei do recheio, não. Na verdade, nem é tão ruim. É que tem um queijo aqui dentro. Que eu não sei identificar, mas é um queijo que eu não gosto. Meio... E a etiqueta é facinha de tirar. Fui pesquisar. A etiqueta de Ray-Ban original, ela é fixa por eletroestática, não é adesiva. E agora que eu já quero sair pra poder usar meu óculos novo, como é que faz? Vamos inventar algum lugar pra ir de um dia. Né? Pra poder sair de óculos novo. Já trabalhei, já fiz jantinha, tomei banho e agora vou sentar aqui pra assistir novela e comer. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. A cara não tá muito boa, não. Vamos ver o gosto. É um caldo de couve. Couve-flor e couve-manteiga com calabresa e carne moída. Essa cor meio branquela é da couve-flor e os verdinhos e as carninhas pelo meio. Eu tô esperando esfriar um pouquinho e já já eu conto pra vocês se tá bom ou não. Vou contar uma coisa pra vocês. Detesto couve-manteiga, mas gente, esse caldo ficou simplesmente maravilhoso. A receita original, eu acrescentei um pouco de carne moída e um pouco de calabresa, mas dá pra ser só com um dos dois. Não precisava ser os dois, que ficaria bom. Na couve-flor, eu não coloquei só sal, coloquei também pimenta do reino. Gente, que delícia, ó. Vou mostrar a receita. Vou enrolar um pouquinho aqui pra dar tempo de se preparar pra printar, que eu vou colocar a receita aqui, tá? E aí você printa e faz. Fica bom o negócio. Vou agora assistir a novela e eu vou fazer duas indicações de snap, tá? Pra quem gosta de saber. A primeira é a Rita. Olha o snap dela aí. Ela mora em Jacksonville e ela sempre tá contando histórias de como é. E eu lembrei de indicar ela porque hoje ela tá contando como foi, quando ela foi, dos Estados Unidos, como foi tudo, como tá sendo até hoje. E ela mora lá. A outra Isabela, ela tá morando em Toronto. É minha filha, todo mundo sabe, né? E ela fala as coisas que estão acontecendo por mim. E Isa, ela tem canal no YouTube, ela faz receitinhas, ela mostra a cidade pra gente. É muito bom, vale a pena seguir. E chegamos ao final do dia. Parei de trabalhar agora. Gente, eu trabalho, viu? Vocês estão pensando o quê? Que eu sou uma desocupada da vida? Trabalhei até agora, uma da manhã. Agora vou ver os snaps do dia. Tem uma lista aqui enorme que eu não tive tempo de ver nada. Depois vou tentar ver um filme e dormir. Um beijinho pra todo mundo. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí